Vamos contar esta apresentação com o Carlos de Ideias, um tema muito interessante, plugins da ideia de mentalidade, onde vamos ver como ter ideias, por exemplo, de plugins que possam eventualmente ser mentalizadas e algumas dicas para que possam ser bem-se recebidos. Enquanto as pessoas vêm entrando, vou perguntar quem é que já comprou um plugin, quem é que já comprou um plugin, já compraram alguma vez? Nunca ouvi só ir sacar daqueles, supostamente por isto, normalmente vêm com um bónus lá dentro, e quem é que já desenvolveu plugins e tentou vender? É um outro mundo, não é? O Carlos vai falar aqui um bocadinho sobre isso. Não sei se está alguém que não fale português, se tiver, não vou gostar, o que eu estou a dizer, portanto eu vou falar em inglês. A pequena reminder para a audiência não-portuguesa, esta fala vai ser em português, então sejam-lhe para ir para a sala principal, como a fala lá em inglês. E se não assim, Carlos, pode começar. Obrigado. Obrigado. Obrigado por terem vindo. Eu vou começar por contar a minha história de como é que eu me tornei um developer, um criador de plugins há quase tempo inteiros. Há cerca de 6 a 7 anos, eu estava a desenvolver um site para um blogger de viagens, que queria ter um mapa do mundo, e queria ter um mapa do mundo com os países visitados. E, na altura, não havia uma solução no repositório de plugins que fizesse exatamente aquilo que nós queríamos. Mas, curiosamente, nessa altura, a Google tinha lançado um API para criar mapas para fins estatísticos, que são os mapas que nós vemos no Google Analytics. Então, eu fiz a integração desta API com o site que estava a desenvolver, eu entreguei o projeto, mas fiquei a pensar que isto pode ser útil para mais pessoas, que pode ser utilizado em vários contextos. Então, nos meus tempos livres, eu comecei a desenvolver o plugin. Passar alguns meses, o plugin já estava pronto e decidi colocar lá dentro. E as coisas até correram bem, porque alguns meses depois eu pude deixar o emprego que eu tinha, porque consegui ter alguma independência financeira com os rendimentos deste plugin. Isto já foi há 6 ou 7 anos, e, entretanto, eu desenvolvi outros plugins, mas, curiosamente, este é aquele que ainda me dá mais rendimento. E, nesta apresentação, eu preparei, em alguns slides, dar-vos algumas dicas de como é que as ideias para plugins podem surgir, e como é que, eventualmente, estes podem ser rentáveis, ou não. A ideia, o cenário mais comum é este, como aconteceu a mim, é quando vocês estão a desenvolver um site que precisa de uma funcionalidade, e não há nada no mercado que faça aquilo que vocês querem. Ou, então, o que existe não é bom o suficiente. Quem faz sites com frequência, se calhar até, em essas alternativas de outros plugins, consegue resolver o problema usando dois ou três códigos diferentes, ou cria código para resolver o problema, mas o facto de vocês estarem nessa situação, poderá querer dizer que outras pessoas poderão estarão na mesma situação com vocês e poderá fazer sentido desenvolver um plugin que, quem sabe, poderá ser também rentável. Outra forma de vocês terem uma ideia de que poderá ser rentável é vocês anteciparem uma necessidade futura. Eu escrevi só aqui alguns exemplos. Eu escrevi só aqui alguns exemplos. Eu escrevi só aqui alguns exemplos. O Ampour, que estava a abrir de uma webpages. O Flacto Design, que aqui há alguns anos atrás foi uma tendência que muitos sites queriam ter temas com Flacto Design, ou elementos de layout com Flacto Design. E, nessa altura, quem tinha plugins que adotassem essa tendência vendiam mais. O Gutenberg, a comunidade do Flacto Design sabia, com muita antecedência, que o Gutenberg estava a chegar. E, se calhar, os primeiros plugins que apareceram, se calhar também foram aqueles que tiveram mais adesão. E o RGKD é um excelente exemplo. Porque os mais atentos sabiam, se calhar com um ano da antecedência, que o RGKD estava a chegar. Que o RGKD ia afetar a forma como os sites funcionavam. E que, provavelmente, ia ser necessário um plugin ou funcionalidades que ajudassem os sites a seguirem as normas do RGKD. Aqui, alguns exemplos, não dá para ver bem, mas de plugins num repositório que ajudam a integração do RGKD. Aqui, este tem 60.000 instalações, 20.000, 3.000 e aqui, talvez, são 100.000 instalações. Ou seja, quem antecipou esta necessidade e decidiu desenvolver plugins, neste momento tem um plugin com uma base de utilizadores muito grande. Por exemplo, aqui são plugins grátis e aqui exemplos de plugins pagos. Há exemplos aqui, eles custam muito pouco, 15, 10 dólares. Mas tem 3.000 vendas, 1.500 vendas. Ou seja, o RGKD foi um ótimo exemplo de como antecipar uma necessidade futura poderá eventualmente ser um plugin que pudasse inventar. Outro tipo de plugin muito comum são plugins que fazem a integração de uma API ao serviço. Voltando atrás do exemplo dos mavers, foi o que eu fiz. Eu fiz uma integração de uma API que já existia com o WordPress. Estou aqui 6 exemplos, que podem entrar muito mais. E também, se vocês já quiseram implementar uma destas soluções do vosso site, por isso que não existia mais que um plugin que fazia essa integração. Isto para dizer que o facto de já existir um plugin que faça a integração de uma API ao serviço para o qual vocês também têm uma ideia de fazer, não quer dizer que vocês também não possam fazer um plugin que eventualmente possa ser melhor do que os que já existem. Vou dar aqui um exemplo. Este é o plugin oficial da MailChimp, que foi publicado há 10 anos ou mais, não tenho a insistir. Que atualmente está com 100 mil instalações, mas não é utilizado há mais de um ano. Já tem aqui o aviso a dizer que não foi testado com as últimas versões. E isto é um dos plugins que o MailChimp tem. Tem outro plugin com integração com e-commerce, também já é a equipa do e-commerce que faz a manutenção. E há aqui outro plugin desenvolvido por um alandeiro que faz também a integração da MailChimp com o WordPress, que foi desenvolvido há 5 ou 6 anos e está com 1 milhão de instalações. E quando ele desenvolveu este plugin, já existiu um plugin oficial da MailChimp. E mesmo assim não o impediu de ter desenvolvido a solução. E normalmente isto acontece com frequência. A empresa que desenvolve o serviço, ou se calhar tenta criar um plugin, mas não entra, não tem a mesma relação da comunidade. E alguém aparece e desenvolve um plugin muito melhor, porque acaba por ter mais adesão. E muitas vezes as empresas acabam por apresentar esse outro plugin como um plugin oficial, porque a série é melhor. Este exemplo também de a verem plugins mais que um plugin que faça a mesma coisa, é uma forma também de vocês validarem a ideia. Quando vocês têm uma ideia, primeiro, uma das coisas que vocês vão fazer é ver se já existe um plugin que faça isso. E alguma forma de vocês validarem a ideia e não tenham medo de de facto já existir, não precisa ser um entrado a vocês desenvolverem a vossa própria solução. Vocês podem ver se existe bastante procura e o que é que pode ser melhorado. E outra dica que vos deixo é vocês começarem por desenvolver um produto mínimo viável para testarem as árvores, ver se realmente faz sentido, se há procura. que é também uma forma de vocês validarem a ideia. Eu vou contar uma história a um dos meus mais recentes plugins, contar a história como aquele nasceu. Eu estava a desenvolver um site para um amigo que precisava de um formário de contacto em que um campo deste fosse um campo de data com um calendário. Coisa relativamente simples. E eu estava a usar um page builder que não tinha, tinha a opção já de um formário de contacto, mas não tinha a opção dos campos serem um campo de data. Eu procurei um plugin no repositório, já existia, ótimo. Implementei. E achei que a solução poderia interessar a mais gente. E publiquei um post no meu blog, uma coisa muito simples, a dizer como implementar um date picker usando o living, que era o que eu estava a usar na altura. E de repente este post bastante simples, um pequeno tutorial, começou a dizer nos comentários, a fazer perguntas sobre esse plugin, a pedir mais funcionalidades, ou seja, eu fiquei surpreso como é que uma coisa tão simples podia gerar tantos comentários. Então eu comecei a recolher o feedback desta malta e percebi que podia desenvolver um plugin muito simples, semelhante a este, mas com as funcionalidades que estas pessoas estavam a pedir. E numa tarde eu procurei, já havia um script jQuery que fazia a maior parte das coisas que as pessoas estavam a pedir. E o que eu fiz numa tarde foi pegar na script jQuery e fazer a minha própria implementação de um plugin muito simples, e transformar um campo de texto num campo de data e hora. Este plugin agora tenho um ano, sempre por quase um ano, tenho duas minhas instalações, e as pessoas continuam a pedir funcionalidades. Ou seja, mas se vai chegar a uma altura, se calhar faz sentido ter uma versão com algumas funcionalidades a pagamento. E aqui é uma história de como um simples post serviu para eu saber que existia procura por determinadas funcionalidades. e eu fiz um produto mínimo viável e que provavelmente, muito provavelmente, vai haver, vou criar uma versão a pagamento. E é um plugin super simples, não faz mais nada do que transformar um campo de texto num campo de data. Aqui, falar muito rapidamente de alguns formatos de distribuição, naturalmente, formato gratuito. Principalmente, se vocês desenvolverem um produto no viável, faz sentido que vocês não vão publicar de forma gratuita. O formato premium, apagamento, neste momento, quase todos os plugins que eu tenho estão neste formato, neste formato premium, porque era o que fazia sentido na altura. E estes meus plugins já têm quase todos os 4 ou 5 anos. Mas o que eu quero fazer para o futuro, e o que eu acho que funciona melhor no contexto atual, é um modelo premium, no qual vocês têm um plugin grátis, e depois têm ou uma versão a pagamento, com mais funcionalidades, ou o Adounce que implementam outras funcionalidades, ou cobram pelo suporte. Eu acho que este modelo é o modelo que faz sentido e é o modelo que vocês devem adotar. Vou distribuir The Night Simples, naturalmente, no repositório de plugins do WordPress. Não cometam um erro se tiverem um serviço ou que ofereçam e façam um plugin do WordPress de partilhar no vosso próprio site, vocês não vão ter muita visibilidade. Partirem no repositório de plugins, aí vocês vão ter toda a visibilidade, o máximo de visibilidade possível, e vão ter feedback real dos outros reais. Se optarem pelo modelo a pagamento, neste momento o mercado mais popular de plugins em VAT, em particular o Codecannon, que se calhar muitos de vocês conhecem o Team Forest, o Codecannon é um mercado de plugins que faz parte da mesma empresa. É aqui que eu tenho a maior parte dos meus plugins, porque era o que fazia sentido na altura que eu os preciso publicar. Tem muitas vantagens, tem muitas desvantagens. Algumas vantagens é que já tem, tem muita visibilidade. Tem muita visibilidade. Se calhar a malta... Onde é que vocês compraram? Quem comprou plugins? Alguém comprou em VAT? Exatamente. Para o autor, tem vantagens... A maior desvantagem naturalmente é que eles ficam com uma porcentagem. Outra desvantagem, na minha opinião, é as licenças que eles oferecem. Porque não tem, por exemplo, uma licença de developer que vocês compram uma vez e podem utilizar em vários textos. É um site com uma licença. É vantajoso para o autor, porque recebe demais, em teoria. Mas tem vantagem, tem visibilidade, eles fazem uma espécie de triagem, fazem uma avaliação, se o plugin é bom o suficiente para estar aqui à venda. Tem todo o sistema de vendas, reembolsos, reviews, já está tudo implementado. No fundo, é como vocês terem o vosso produto à venda num hipermercado, em vez de estar à venda na loja da Escrita. Tem vantagens e desvantagens. E, naturalmente, vocês podem distribuir, podem e devem distribuir em site próprio, principalmente se tiverem uma versão grátis, se optarem pelo modelo freemium. Faz todo o sentido vocês utilizarem o vosso plugin em site próprio. Muitas vantagens, naturalmente. Vocês controlam o preço, as licenças que oferecem. Se calhar a desvantagem, poderá ou não ser difícil ter visibilidade, depende também da implementação que a vossa pressão do equipamento terá a ter. E poderá ou não ser difícil implementar um sistema todo de compra, mas hoje em dia, com o WordPress, é relativamente simples implementar uma loja online que faz este tipo de coisa. Algumas dicas e fatores que vos possam ajudar à reutilização de um plugin. A integração com produtos popular. Há muita gente a utilizar o e-commerce. Há muita gente a utilizar o e-commerce, o Elementor. Muita gente a usar o Gutenberg. E quem usa estes produtos, quando vai à procura de plugins, se vocês, muita gente estiver nessa situação, vocês vão ver. Se o plugin é compatível com o e-commerce, se não há nenhum conflito. Se eu estou a usar o Elementor, o Gutenberg, se é compatível, se há algum tipo de integração. São sempre coisas que vos ajudam a ter mais algumas ganhas. E o género de funcionalidades que o vosso plugin pode oferecer. Se forem funcionalidades que ajudem uma loja online a vender mais, que tragam mais visitas a um blog, que ajude um site empresarial a marcar a diferença em relação à concorrência. Há este tipo de sites, onde os publicitários destes sites estão mais dispostos a ver este Adminente, porque é um negócio importante disso. E, por isso, se o vosso plugin, de certa forma, ajudar a algum destes casos, ou a outros casos, atualmente vai ter também mais ganhos. Fátores importantes. Aqui, faça-lhe acompanhar a apresentação, se o vosso plugin tem uma boa apresentação, se o texto está bem escrito, se o vosso site de demo é aderente. Todo o trabalho de marketing que vocês consigam fazer, a SEO, importante, a documentação. A documentação, aliás, ter boa documentação é um dos fatores importantes para serem acertes no Codecannon, nem bato. A manutenção é importante que vocês mostrem atualizações constantes ao plugin, que o plugin não foi abandonado. Compatibilidade com tecnologias mais recentes. Isto, eu comecei há seis anos, os ecrãs Retina ainda estavam a começar, e nestes últimos seis e sete anos, houve muitos avanços, pequenas coisas, mas que era importante o plugin acompanhar estas mudanças. O response, o retina, tendências do flat design, etc. E que têm qualidade de código, naturalmente. Se calhar é a última coisa que quem compra o plugin vai ver, mas para nós developers sabemos que é muito importante que o plugin possa crescer de forma sustentável. Mas, para mim, o fator, estes são importantes, mas o mais importante de todos, é o suporte. O suporte que vocês conseguem oferecer. Eu, quando decidi dedicar-me inteiramente a esta atividade, eu tentei dar o máximo no suporte, porque aí é que eu consegui marcar a diferença. Eu era um sábado, já as duas da manhã, a responder a ticket de suporte, porque eu não conseguia ir de dormir sabendo que havia um ticket aberto. Isto é muito bonito, mas fazer isto da vida, quer dizer que vocês nunca estão verdadeiramente férios. E, muitas vezes, eu fazia o investimento de ir para além do esperado, porque o suporte, vocês só podem, porque o suporte constringe-se a só uma certa... tem certas barreiras. Mas, muitas vezes, apareceu um pedido de suporte que, se calhar, era só preciso três linhas de CSS para resolver o problema, que nem era nosso. Havia um conflito com outro plugin que nós nem somos obrigados a resolver, mas, claro, se resolvermos, o cliente vai ficar a conter. E eu fiz muito... Fui muitas vezes além do que era esperado. E esse investimento resultou. Porque quem... Os clientes só vão deixar um testemunho, uma review, se tiverem uma experiência muito boa ou uma experiência muito má. E, naturalmente, eu comecei a ter muitas reviews só pelo suporte que estava a dar. Nem era pela qualidade do plugin, era o suporte que eu estava a dar. E, naturalmente, elas, ao longo dos anos, este tipo de reviews vão se acumulando. E, neste momento, estou com 4.7, isto não está bem baixo. Isto é um fator que ajuda, se calhar não todos, mas muitas pessoas que vão comprar, vão ler as reviews, vão perceber se o suporte é bom. E é um investimento que eu acho que faz sentido de fazer. E que quem tem um plugin, mesmo os plugins grátis, faz algum sentido também estar atento, primeiro, porque os pedidos de suporte grátis poderão ser também aqueles que vos façam o vosso plugin evoluir. E vocês percebem também que funcionalidades é que no futuro vocês podem implementar. E mesmo no repositório WordPress também há um sistema de reviews, por isso também é outro fator da autoridade que vos pode ajudar. E, para terminar, não desistam, principalmente se vocês já tiverem uma ideia, já tiverem começado a desenvolver, já tiverem um revisco de qualquer coisa, façam um produto mínimo viável e publiquem e vê como é que corre. Há vários plugins, eu já vi exemplos de plugins que estão parados no repositório durante muito tempo, e, de repente, quando alguma mudança de paradigma começam a ter muitas instalações e as coisas estão correndo bem, por isso, não desistam. E terminar também por dizer que vocês não precisam de ser especialistas. Eu, apesar de ter um background de design e multimédia, eu não sou engenheiro. Eu tenho muitas dificuldades em programar. Ainda hoje, eu comecei a usar o Geek há menos de um ano. E estou sempre a aprender, estou sempre a aprender. E o WordPress, felizmente, é uma das coisas que está melhor documentada. Vocês procuram qualquer coisa no Google, vocês vão parar a usar com o WordPress, tem solução para quase tudo. Por isso mesmo que vocês não saibam programar muito bem, tentem, porque há muita documentação e a comunidade também ajuda muito. Por isso, se tiverem alguma ideia, sugiro-vos que vocês comecem a desenvolver. E quem sabe também não mudem também de profissão em relação a dedicar-se a isto a tempo inteiro. E é só isso. Obrigado. Muito bem. Temos ainda espaço para algumas perguntas. Aqui em baixo, depois. Eu me pergunto até com uma das divulgações que fizeste em empate. Eu compro regularmente em empate, várias coisas. Eu compro regularmente em termos WordPress com frequência. Eu vejo que as faturas para nós, no final, vêm uma para ti e mais duas com legais, mais outras para em empate. Ou seja, a pergunta é, sabendo que eles tiram, eu agora não tenho a porcentagem de cor, mas pego uns 15%, 20%, não sei se foi erro. 30%, não tenho mais dúvidas. Não é melhor irmos vender para o outro lado? Estão a fazer isso em frente? Estão a fazer isso em frente? Ah, então. De forma, a pergunta, não é fácil, mas tu, se queres vender, se começas a vender no outro lado também é difícil teres a visibilidade de quem o lado te dá. Ou seja, como eles são os players, tu ou ficas ou ficas, mais ou menos. Sim. E a diferença também é que eu comecei há seis anos. E há seis anos fazia tudo sentido publicar o lado. E, na altura, também, tu ou entras como autor exclusivo e que eles ficam com 30%, ou não exclusivo e ficam com 50%. Na altura, você vai decidir ser autor exclusivo. Isto quer dizer que aquele plugin eu só posso vender lá. Não a conheço. Posso criar outros plugins, e é o que eu quero fazer, talvez. Outros plugins que eu posso vender fora. Ok. E a parte tem vantagens e desvantagens. Eu acho que quem está a começar é... Dá uma visibilidade que é difícil alcançar sozinhos. Principalmente se vocês não tiverem uma versão grátis do plugin. Se vocês foram no modelo premium e o plugin grátis já tiver a visibilidade é mais fácil. Ok. Obrigado. Eu gostaria de saber se você faz, antecipadamente, algum tipo de estudo ou quais são os pontos principais que você usa como perspectiva para dar um preço ao plugin. E, já agora, se me permitem colocar uma segunda, se tem algum tipo, se há alguma coisa que lhe preocupa, ou se tem algum tipo de prevenção para que lhe copiem os plugins. Ok. Primeira pergunta do preço. Se for para o mercado em bate, os preços são muito baixos. Por isso, há ali uma margem, não sei se tem entre os 10 dólares e os 30 dólares. Os temas, já é muito, são muito mais caros. Mas os plugins estão mais ou menos nesse... Então, não há muito o que pensar. Não há muita margem para tu pensar. Há uma gama de plugins que está entre os 10 e os 20, que são elementos de layout, que existem muitos plugins do mesmo género. E aqueles que vão ficar todos ali na volta dos 15 dólares. E há, se tiver, se tiveres um plugin que não haja nenhum igual, será que podes ficar mais perto dos 30. Ou então, se já tiveres um domínio do mercado, por certa forma, que se tu aumentares o plugin, não vais perder o comentário. Também podes fazer isso. A segunda pergunta é, recorda-me rapidamente, se tem algum tipo de preocupação. Ah, é difícil. Todos os meus plugins, eu tenho 4 ou 5 plugins na Invato, todos existem centenas de vezes nos sites. Não, não existem. Mas existem, e é uma luta, é difícil lutar. Eu desisti. Porque depois, se me aparecer alguém a fazer uma pergunta, que não comprou o plugin, também não vou suporto. E muitas vezes acabam por comprar para ter suporte. Claro, podes perder até contratar empresas que recombatem isso. E depois também é complicado, porque o plugin também tem licença GQL, que em teoria também pode ser redistribuído. Mas não é uma luta que, se tu te concentrares no suporte, e o suporte não quer dizer que o plugin seja mau e que tu estás a receber. O plugin que tives suporte. Quer dizer, muitas pessoas querem uma coisa extra, e aí é que faz a diferença. E é uma luta que faz uma luta. Se tu confiar no teu plugin, não é uma luta. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.